oi galera não é cheguei porque eu estou no ambiente diferente que acho que algumas de vocês já reconheceram porque 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 quem é dona desse cenário a minha amiga na verdade assim tipo quase o closet dela sabe pra propor um desafio pra ela eu quero saber como é que ela vai sair nesse desafio o que que eu vou fazer aqui na minha vida eu quero que você ó vou mostrar pra vocês o que eu tô falando eu quero que ela se vista basicamente como raca como raquel aqui já melhorei muito inclusive né mas assim nunca montei um look específico inspirado em você mas vou fazer isso hoje a gente já fez um vídeo né de nosso passado nos comandela com roupa analisando looks antigos a tristeza e ela realmente definitivamente olha minha amiga pra tirar o chapéu mas o que eu quero gente olha só eu quero que ela se inspire e alguns looks meus sabe tipo que ela se vista de acordo com os looks que eu já postei enfim e eu guardo muito esses looks aqui nesse aplicativo o chiquismo tá tem vários 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 looks já tem também faz a bota do meu aí depois eu vou me inspirar sabe ainda nos lookzinhos dela e é muito bacana porque você pode achar looks através de cor de estilo de marca de sapato de saia casaca amarrada na cintura ou então de cor cor vermelha ou então bota gente é muito muito prático e assim as pessoas te seguem curtem o seu look e você pode guardar em pastas vou aproveitar e vou ver o seu aplicativo aqui porque né deixa eu ver gente olha o aplicativo é esse aqui tá vendo essa minha é meu perfil aqui tem meu seguidorzinha olha a gente conseguiu mais meu seguidor então vou botar um bom e aqui tem alguns looks meus e tem os mais looks né e aqui vocês podem ver no meu coraçãozinho que as pessoas clicam para guardar em outras pastas de repente a look festa você pode guardar aquele look no look festa para você esperar quando tiver uma festa um look casual look dia a dia enfim aí vão batendo vários coraçõezinhos as pessoas me seguem e também vou curtindo as minhas fotos né e é bom para ver se você arrasou no look porque por exemplo olha ali sobe ali aquele ali tá vendo de 56 olha de 600 já não bombou muito aí você já vê que deu 600 e fala opa o que as pessoas gostam né é legal não tem muito ponta cor não é é outro ponta cor também na corteira ponta cor não rola não as pessoas gostam do lookzinho mais básico não gostam de usar do negócio de usar a gente eu gosto de usar porque eu gosto de usar vamos ver o que ela vai usar hoje e aí aqui você também pode ó na lupa você busca ideias que você pode se inspirar você pode ver pelas hashtags aqui ó fechantes destacadas você pode procurar por tendências brilhe nessa festa rase na saia de couro enfim ó rase na saia de couro a gente não cozinhar uma saia de couro já vi que já usou não é ó aí tem várias pessoas vários looks aqui que você pode ver enfim ou procurar por marcas eu adoro zara adoro 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 o que que tem na zara é só pra dizer com curiosidade hashtag zara e tem de todo mundo né tipo isso que é bacana porque tem vários estilos que você pode se identificar aqui assim você procura por estampas estilos e ocasiões estações do ano e as roupas também porque quando você coloca um look ó vou colocar um lookzinho só pra vocês conferiram subir um look ai não vou postar esse look ainda meu sambinha de ontem olha o look embalada look embalada look embalada aí eu vou lá no próximo e aí você marca ó esse short que você pode escolher aqui ó calça esse que eu acho meio brega só né tipo ai calçou muito estranho acho que foi traduzido meio assim né aí se não tem aqui a marca que você quer que né já tem uma marca aqui você pode colocar ele é da my place não minto da áfrica não sabe nem a marca aí você coloca lá você pode colocar cor ou não nesse caso ele é puxado por rosa aí você bota o que é puxado por rosa né não eu coloco o saltar ah não mas bota porque ele é mais puxado por rosa coloca outra peça coloca a bolsa porque olha só deixa eu falar pra vocês o ideal é você colocar mais informações que vai ser mais fácil você achar do look assim na hora do busca né na hora do busca a bolsa não lembra de onde é então a gente pula a gente não tem problema se você não sabe de onde é não tem problema não tem problema você coloca lá de short aí tipo branco é da loja do money aí coloca branco enfim é que você pode falar algo sobre seu look eu gosto de colocar hashtag tipo casual estilo look enfim você pode escrever um look baladinho sim look baladinho o que festa que você quiser e pronto dá ok publicar e agora o seu look vai estar lá guardadinho eu gosto de guardar os meus looks gente por incrível que pareça ela é desprendida da vida não mas eu gosto de guardar com esse aqui eu tô guardando vocês vendo viu não tem sim tô com muitos looks tá não disse eu ainda amiga como assim você me sabe não vamos procurar Evelyn reggae vamos lá Evelyn reggae tá com dois é o retadado eu já dei a a a a a a a a diferença dos looks da Raquel da Evelyn mas gente ela é profissional eu tiro em frente ao espelho ela vai com o fotógrafo lá vai deixa eu mostrar uma aqui na frente sim mas eu fui agora profissional a Raquel é a cagada eu quis a Raquel primeiro Raquel não tem macho para tirar foto dela Raquel tem que ir para o carro me chama amiga para tirar foto dela entendeu assim mas ultimamente era você que tropeu e eu que tropeu não dá mais agora não tem tempo para isso mas enfim então eu vim aqui para ela ver os meus lookzinhos e fazer um look assim que ela acha que tem a ver comigo entendeu e aí eu vou aprovar ou não bora deixa eu catar aqui bora deixa eu ver aqui deixa eu escolher no teu pode? pode claro ele já tá gravando ali vamos ver no teu não precisa se inspirar assim é mais o meu estilo né ele pode misturar um pouco vou ver o que eu tenho aqui porque também é difícil ter né mas você tem a coisa aí no seu armário que dá pra fazer tipo uma inspiração não é um look assim sabe ó esse aqui é tipo by every hair esse aqui esse tá bem by every hair ó ó ó vai lá galera só não tenho só eu não tenho só eu não tenho quanto a cor nunca terei eu não tenho não nunca nem tenho nem no Paris olha valeu esse look mas não tenho também ah não tenho não precisa ser igual mas você pode se inspirar com as roupas que você tem no seu armário esse é o bacana você pode pegar uma peça de outra você vê o que você tem no seu armário e aí você monta um look inspirado eu preciso uma pausa pra falar sobre esse look preto bafo tipo linda maravilhosa miga me viram viram essa foto minha tem um amigo que falou assim é você que acabou olhando pro celular e olhando pra mim eu não uso o editor não sou eu mesma tá não sou tão fezinho e fui eu que bate a foto então eu garanto que fui eu mesmo olha eu vou me inspirar nessa aqui porque essa aqui eu tenho todas as peças show então bora conferir então vou fazer agora calma que eu só volto de rá com a minha neve olha ela não é que ficou idêntico gente eu preciso falar uma coisa pra vocês sabe porque eu escolhi esse look? porque não tem nada ver comigo porque eu tenho nada ver com a rá que não tem muito mais na minha cara esse look pois é minha gente não é a cara é a cara dela mas olha valente pra sol ficou bonita de mim faltou só passar aqui mas olha eu amei esse look esse look na minha cara né arrasou viu é tão bom é tão bom sinistro mas é pra vocês verem que dá pra você se inspirar em looks assim lá do chiquismo e você consegue montar um look com as roupas que você tiver na sua casa porque de repente você não quer uma bota você coloca uma sandália você coloca uma calça enfim que vale a inspiração e gente é mara eu amo quando eu vou sair eu entro pra ver vários looks pra me inspirar sabe pra ver o estilo geralmente eu compro um negócio e falo assim gente isso combina com o que? eu gostei da peça mas não sei com o que vai combinar que nada muita gente fala isso muita gente fala isso inclusive em pontapurco muita gente tem preconceito não usar como é que eu posso usar pontapurco? oxifor, fraco, metalizado é o que eu mais tenho também gente eu não usava antes agora eu uso direto porque eu me inspirei também em vários looks e assim agora minha cara eu amo de paixão a amiga arrasou muito assim eu tô a cara de quem? eu tô a cara da Evelyn mesmo inclusive assim não vale sacanagem eu podia ter escolhido o look mas essa aí eu disse pra você eu amei obrigada pelo desafio amiga e é isso gente vou deixar aqui as informações no banco de informação e dá pra baixar tanto no android quanto no iFore então não tem mistério gente é só entrar lá e baixar o aplicativo e vocês vão amar e enche lá de lookinho porque eu também vou seguir vocês então depois eu deixei aqui o seu perfil que eu vou seguir tá beijo gente tchau não deixa lá segue nas redes sociais e segue lá também no aplicativo no chiquitinho tá bom? beijo beijo e aí e aí e aí e aí